A Festa das Vendimas em Lagas da Beira, na edição 2017, mais uma vez a promover o que de melhor se faz pela região. O vinho, a cultura, as tradições, presentes nestes dois dias de muita festa que de resto se traduziram num êxito absoluto. Eu penso que correu tudo bem dentro da normalidade. Foi uma festa com muita cultura mesmo e é isso que o Reixo tem de fazer e tem de levar a cabo. Portanto, foi mais uma obra fina e que está a terminar, penso que da melhor forma. Fechamos com um fantástico lanche. É também uma oferta da organização deste evento que de resto tem sido um sucesso ano após anos. Fechamos com um fantástico lanche.